Oi pessoal, tudo certinho? Tudo bem? Estamos aqui para conferir o seu astral de janeiro, hein? Janeiro que é regido por Capricórnio, o signo da nossa décima casa astral. Décima casa astral que tem muito a ver com o trabalho, com a vida profissional, principalmente o trabalho por conta própria, tá? É na décima casa astral que a gente realiza as nossas maiores ambições. E o astral capricorniano é também muito favorável porque estimula a perseverança, a responsabilidade, o compromisso e também a persistência. Então, vamos lá, né? Aproveite aí a pegada capricorniana e corra, lute pelos seus sonhos neste primeiro mês do ano de 2018, beleza? Virgem. Virgem, alô Virgem. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações. E aproveite para deixar também o seu like aqui embaixo para que o YouTube continue te mostrando os meus vídeos, beleza? Amor. Sol no seu paraíso astral, hein, Virgem? Que beleza. Por isso, seu lado sedutor vai vir à tona e você vai dar um chega pra lá na timidez, mostrando que você também tem um charme irresistível e muita habilidade para conquistar. Na vida 2, vai curtir um período vibrante com sua carametade. Pode até revelar algumas fantasias sexuais secretas. Família e amigos. Olha, Virgem, o relacionamento familiar vai ficar mais alegre e não faltará diálogo com os parentes. É hora de fortalecer os laços de amizade com as pessoas que você mais estima. Trabalho e dinheiro. Sol, Vênus, Mercúrio, Saturno e Plutão vão iluminar os seus talentos, favorecer suas conquistas e darão também sinal verde para o seu sucesso. Viu, Virgem? Sorte com grana, hein? Acredite mais nos seus palpites. Numa dessa vai que, né? Então tá bom, gostou? Então compartilhe com a sua amiga virginiana, com o seu amigo virginiano. Valeu? Um abraço forte. Saúde e sorte pra você em janeiro, Virgem. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti